Chegou o bote do brilhão Música É zoar, tá ligado assim, vai chegar só ao medo da fusão Sou vacio de mortal, esse é o bandido milhão Chegou, o bandido milhão Sabe você, sabe você, porque é topo na condição Sabe você, sabe você, porque é topo na condição Chegou, o bandido milhão Vai! Aê, velha e a do que faz o meu, oi O meu, o meu, o meu cabelo, o meu, o meu É zoe, o meu, o meu, o meu O meu, o meu, o meu, o meu, o meu O seu bloco e dizem o raro, aí pra nós é cutição O dinheiro, tá sozinho, pode tá na condição Carro de luz, via na pílpia, tá ligado no ar O seu aporte, o ladrão, pegadores e mulher E na comunidade, esse mundo é chapaquete O tema não chega, tô se envolvendo, tudo com a gente O neto de corpadeira, o cara não vai morrer, é pra mim a nossa quebrada Quando o pai, a gente chega, ela ficou maluquinha Exalta no belo, chega no ferro, trecho e sinfonia E convido, que novinha hoje, vou patrocinar A noite tá começando, vem o dia, vem o dia Tá ligado, o dia vai chegar, só ao ver da função No Brasil, igual tal, e esse é o monte do milhão Chegou, o monte do milhão E pegou na colisão, sabe por quê? Sabe por quê? Porque é o monte do milhão